Música 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 Agradeço a alheça a alheça a alheça dos copia-nopiei, nevoitim que a alheça, e a alheça do amor, e a alheça do amor, com o amor, e a alheça. Eu te ar lheça, doamne, não pleca, mas mea de uma amigura, que não se supera a piedra, E então, o que é meu nome, é minha vida mais legal Mas ninguém não me ajuda, ninguém não me pergunta Mas não me ajuda Mas não me ajuda Mas não me ajuda Amém. Música 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 Música